Rapaziada, quem fala é Daniel Arjota Lembrei de uma composição que eu fiz com um grande poeta, Ituta do Cavaco Brincando com o Cavaco que eu lembrei, né? E vou fazê-la aqui, samba que eu gosto muito Como já dizia o poeta A vida é Uma escola de samba Ser sambista é Se entregar de corpo e alma E a arte de compor Clareia a melodia que me acalma Samba que traz a inspiração E só faz bem Pro coração Samba que traz a inspiração E só faz bem Pro coração É difícil lutar Com a vida Se a minha harmonia Desencontra o tom Meu passo vai contra o passista Culpando qualquer ritmista Tentando encontrar a resposta pra minha canção É tão bom reviver É tão bom reviver Pro samba Pra lida Fazer da tristeza Fazer da tristeza um alegre refrão E cá pra nós Feliz então Ei de sorrir Porque o samba é eterno Porque o samba é eterno E meu peito é marca de giz Porque o samba é Porque o samba é eterno E meu peito é marca de giz Mais uma aqui meu compadre Que eu fiz com meu parceiro puta Dois sambas Lindo, lindo Que eu gosto muito O galo cantou O galo cantou Já amanheceu O dia arraiou Ah, como é lindo Acordar e sorrindo Contemplar o poder do amor As flores no campo floresce Deus nos abençoou O galo cantou Já amanheceu O dia arraiou Ah, como é lindo Acordar e sorrindo Contemplar o poder do amor As flores no campo floresce Deus nos abençoou Sorrir Já é parte em meu viver Vejo a luz do sol brilhar Meu motivo pra cantar Para amar E assim Meu coração a disparar A poesia vem cantar Que a aspiração é o seu olhar A lua sempre a brilhar Amor É noite pra aliviar A dor Olho pro céu Olho pro céu Só tem a agradecer Seu nome é Deus e nele eu tenho fé É força É força Para me manter de pé O galo O galo O galo cantou Sou grato Sou grato aí A esses dois samba aí Do meu parceiro Que eu fiz aí Com meu parceiro Tuta Tuta do Cavaco Alô Tuta Tamo junto Maestro e poeta E músico Grande músico Abraço meu pai Tamo junto Tuta do Cavaco Tuta do Cavaco